Seja muito bem-vindo ao canal Ponto de Reflexão Antes de mais nada, farei um pequeno disclaimer aqui Um tempo atrás recebi um comentário em um determinado vídeo de citações Ali a pessoa, de forma extremamente educada, disse que todas eram bem óbvias Na resposta eu disse que de fato eram, pois a verdade é extremamente óbvia O problema é aplicar Esta pequena introdução é para que se caso você pense que as palavras aqui são simples e óbvias Você está correto O nosso problema é viver essas obviedades E como acabar com as inseguranças ou como parar de ser tão inseguro? Vou usar como exemplo uma partida de futebol Que é algo que gosto muito Mas quando mais jovem, tive muitos problemas com isso Ou seja, adorava jogar bola, mas tinha muita ansiedade e insegurança para jogar Mesmo sendo relativamente bom no esporte Então, se eu até sabia jogar, por que me sentia tão ansioso e inseguro? E acabava que o que era para ser um prazer Transformava-se em um pesadelo em vários momentos O principal ponto, creio que fosse o fato de eu estar preocupado com o que pensariam de mim E se eu errar um passe, um gol, tomar um drible humilhante Será que vão rir de mim? Vão reclamar comigo? E por aí ia Mesmo antes do jogo começar, minha mente já tinha viajado por todos esses territórios Assim, mesmo antes do jogo dar início, minhas pernas estavam tremendo Logo, mesmo com certa qualidade, errava as coisas que não faziam o menor sentido Aí você pode ter chegado à conclusão Que o problema era a minha preocupação com o que estavam pensando sobre mim E de fato, era isso Mas sem coisa antes O que fazia eu me preocupar tanto com o que estavam pensando sobre mim? Ao meu ver, creio que a vaidade A necessidade de ser o cara da partida De não tomar drible ou perder um gol O que pensariam de mim? Se eu fosse alguém mais humilde Não me importaria com a opinião alheia Se o meu objetivo no jogo fosse jogar bola e não aparecer Teria aproveitado melhor o jogo e ficaria leve Como consequência, não teria minha mente trabalhando contra mim E erraria muito menos na partida E caso errasse, não me importaria Creio que o caminho para quebrar a insegurança Em primeiro lugar, seja a humildade E a humildade não é você se rebaixar para ninguém Mas não entrar nessa discussão Você nem pensa se é melhor que os outros jogadores Ou qualquer outra coisa na vida Você simplesmente joga Levar dribles, perder gols e jogos Isso tudo faz parte da vida Independente do campo em que você estiver Estou usando aqui o exemplo do futebol Mas entenda que isso é real para tudo na vida Então vamos enumerar Número 1, seja mais humilde Depois, como consequência Você se importará menos com o que pensam de você Esses dois primeiros tópicos não estão relacionados a ser fraco Não competir, fazer de qualquer jeito Se rebaixar perante os outros, nada disso Mas sim você fazer o seu melhor E tentar ser o melhor no que faz Mas no final, isso terá pouco a ver com os outros Mas com você mesmo Com isso, vamos pular para o terceiro tópico Que não é menos importante Mas se você o fizer sem os dois primeiros Terá muitos problemas Pois não estará pronto para as porradas da vida Ou as derrotas da vida 3. Prepare-se Treine, torne-se o melhor que pode ser Não treine até acertar Treine até ser impossível errar O terceiro ponto é o mais óbvio Você precisa se preparar para as coisas Às vezes ficamos encabulados em certas situações Por não conseguirmos fazer algo Mas o quanto você se dedicou àquilo? Se você está inseguro para tocar um violão na frente dos outros Provavelmente você sabe que não está preparado Então não fique mal Treine Melhore suas habilidades Qualquer um pode fazer A nossa insegurança está atrelada à nossa autovisão Não coloque a culpa nos outros por seus medos e inseguranças Você é responsável por isso Se você tem medo de falar em público Trabalhe isso em você Leia mais Se expresse mais Com pessoas próximas Se você quer ser um jogador melhor Cuide mais do seu corpo Corra toda manhã Compre uma bola e faça embaixadinhas Se quer tocar violão com segurança Pratique 30 minutos por dia será o suficiente Com um simples site gratuito de cifras Você vai conseguir tocar Experiência própria Com tudo isso Tua insegurança sumirá com o tempo E lembre-se Você não é inseguro Mas está E para começar a mudar isso Saiba que você E só você Será capaz Desta transformação Tua insegurança R